Na cidade de Nanuki, um rapaz de 18 anos, ele foi assassinado no bairro Laticínios. Segundo a polícia, Eduardo Oliveira Santos, que é a vítima, ele tinha registro de atos infracionais semelhantes ao crime de furto. Você vai contar aí desse homicídio, né, Alessandra? Isso, Nico. Infelizmente, mais um jovem morto. Esse jovem de 18 anos, ele foi morto especificamente na rua Catugi, bem próximo a um lagedão da rua Ouro Fino. Esse rapaz, Nico, ele já tinha passagens pela polícia quando ele era menor de idade ainda por esse crime, como você já adiantou, né, esse ato infracional, na verdade, análogo ao crime de furto, né? E esse rapaz, ele morava no bairro UDR e a polícia encontrou o corpo dele caído nessa rua com diversas perfurações de tiro. Inclusive, uma dessas perfurações na cabeça, Nico. Esse rapaz, junto do corpo dele, a polícia encontrou ainda uma mochila e dentro dessa mochila tinham dois notebooks, um par de tênis, tinham relógios, pulseiras e também cordões que pareciam ser de ouro. E esses materiais, eles coincidem com uma ocorrência de roubo numa residência próxima ao local que havia acontecido nesse mesmo dia, né? Esse homicídio aconteceu na noite do sábado nessa cidade, né, em Nanuque. As informações preliminares são essas, Nico. Agora a polícia vai investigar, né, pra saber exatamente o que aconteceu, se esses materiais realmente tinham sido furtados ou roubados por esse rapaz e o que motivou esse crime e todas as causas vão ser apuradas pela delegacia. Daqui a pouquinho você tá de volta. Daqui a pouquinho você tá.